Bom dia, empresários Emoe. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o website pessoal da Emoe. Um jeito bem atualizado de mostrar que você é um empresário de confiança e também indicar de um jeito bem simples os produtos que você mais gosta do site. Vamos conferir? Bom, primeiro você tem que estar cadastrado no site com seu login e sua senha. Você entra no site da Emoe e clica em entrar. Quando você clica em entrar, vai aparecer essas duas caixas para você preencher. O nome de usuário ou CPF e a senha que você tem que colocar. Então você clica aqui e preenche com os dados e aqui também. Eu vou colocar o meu CPF agora. E você clica aqui em Minha Conta. Quando você abre Minha Conta, você vai ter esse menu lateral e você precisa clicar em Website Pessoal Emoe. Assim que você clica, vai aparecer essa tela. O que você precisa ter para fazer a sua loja virtual Emoe? Primeiro você tem que selecionar aquela foto que vai te dar credibilidade como um empresário. E aqui embaixo fala para não colocar nenhum tipo de imagem ou algum produto licenciado a Emoe. Senão você pode ser bloqueado. Então muito cuidado, tá bom? Então você vai colocar uma foto. Você clica em Procurar. Eu vou colocar o logo da Elite. Mas você tem que colocar uma foto sua, tá bom? Você coloca o CEP de onde você mora. E aqui vai aparecer a cidade. O telefone de contato. E você tem que ter em mente que esse telefone vai aparecer no seu Website Pessoal. O e-mail que você sempre usa. Aqui em Mídias Sociais você vai colocar o link dessas redes que você usa. É importante que seja só dados seus, tá bom? Então, do seu Facebook Pessoal, do seu Twitter Pessoal, do seu Instagram e YouTube Pessoal. Ok? Eu vou colocar do YouTube da Elite. Então, eu vou no YouTube, né? Vou colocar um vídeo que eu gosto bastante, né? Ou o último vídeo que você colocou. Vou clicar aqui em cima. Copiar o link. E vou jogar aqui o link no YouTube. Você faz a mesma coisa com as outras redes sociais. Assim que eu coloquei o link das redes sociais que eu quero. Que também vai estar no meu Website Pessoal. Eu vou colocar. Eu aceito que minha foto, telefone e e-mail de redes sociais estejam visíveis. Por quê? Porque você tem que aceitar esses termos para ter o seu Website Pessoal. Ok? Então, depois que eu selecionei, eu vou colocar os produtos sugeridos, que é a parte mais importante e o porquê de eu estar fazendo o Website Pessoal. Então, aqui nos produtos sugeridos, você tem que colocar o código do produto, né? Então, eu vou aqui. Abro uma aba no site da Amway. E aqui, no buscar, eu vou colocar os produtos que eu quero adicionar no meu Website Pessoal. Eu gosto muito do Glister, então eu quero indicar para as pessoas o Kit Glister. Então, o que você tem que fazer? Você tem que copiar o número depois dos dois pontos do código. Então, você seleciona, copia. Você vem no seu Website e nos produtos sugeridos você cola. Então, quando você coloca o número, automaticamente o site da Amway te dá o nome do produto. Então, você tem que selecionar, isso é bem importante, e clicar em adicionar. Eu também gosto muito dos produtos. Bora aqui. Então, eu vou colocar tanto o shake de chocolate. Quanto o shake de morango. Também gosto muito de fibra. E assim, vou colocando todos os produtos que eu quero para o meu Website. E assim, vou colocar o nome do produto. Bom, digamos que eu já coloquei todos os produtos que eu quero sugerir para as pessoas. Aqui embaixo vão aparecer três links que a Amway sugere para o seu link do seu Website Pessoal. Como eu já tinha o meu Website Pessoal e estou fazendo esse vídeo especialmente para vocês, empresários, apareceu automaticamente o link que eu escolhi. Então, você seleciona e a bolinha vai ficar azul. Você salva. E aqui vai aparecer a pré-visualização. E se depois você não quiser mais utilizar o seu Website, você desabilita, ok? Então, vamos ver como ficou? E assim, ficará o meu Website, ok? Então, aqui vai aparecer os produtinhos que eu indiquei, tudo mais. A minha foto, o meu nome, os meus dados. E quando você colocou aquele link, você vai clicar aqui na rede social e aí vai redirecionar para a sua rede social. Tudo certo? Então, eu fecho. E esse link aqui, eu copio e vou jogar no Google para ver se ele funciona mesmo. E aqui está o nosso Website. É bem tranquilo fazer mesmo. E aí, qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários aqui do YouTube. Ok? E aí, qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários aqui do YouTube.